Olá! Muito boa noite! Já vou chamar o nosso convidado, porque ele já está aqui com a gente. Estou aqui. Estou aqui. Olá! Boa noite, meu querido Geraldinho! Olá, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Com essa sua presença, que muito me deixa feliz, grata. Imagina! Meu amigo, antes... Hoje é um dia que a gente quer ouvir você, né? Mas antes de eu passar a palavra para você, eu queria te apresentar para os nossos amigos, para aqueles que já te conhecem, para aqueles que ainda não te conhecem. Hoje a nossa live é com uma pessoa muito especial. Para mim é uma inspiração, né? Geraldo Lemos Neto, dirigente da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do Portal e da TV Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Ele é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Isso aqui já é coisa pra caramba, né? Mas, Geraldinho, eu vou te falar, eu vou confessar, vou conversar aqui com o pessoal. O que mais me encanta nisso tudo, em você, é ser um trabalhador da Seara, do Chico Xavier, né? É ser amigo, né? E isso é o que me deixa mais encantada, em te conhecer, pelo fato que não é fácil, né? Ser esse amigo não foi fácil. Eu fico pensando, você aos 19 anos, né? Conhecer pessoalmente aquela potência que é Chico Xavier. Aos 21, começar a conviver, né? Um jovem de 24, receber revelações que eu, acho que sairia correndo e ia falar Não, não consigo administrar isso. E você, com essa sua sobriedade, né? Com esse seu compromisso, ficou ali, aguentou firme, né? Todo aquele processo que deve ter sido bem assustador pra um jovem, né? Bem, assim, desafiador, eu acho. E que aprendeu muito bem, porque hoje você tá aqui, né? Comigo. Assim como o Chico Xavier tava ali, era acessível a todos, você nos mostra com a sua generosidade, né? O quão acessível você também é, em estar aqui conosco. Você já foi pra Europa, pros Estados Unidos, participou de grandes convenções E hoje tá aqui, no Rio de Janeiro, mais precisamente em Nova Iguaçu. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Está aqui com a gente, né? Conversando com... Nós estamos aqui agora, mais ou menos, umas 65 pessoas, né? É um público bem pequeno, pro que você já tá acostumado, né? A falar, a conversar. Mas que Jesus nos disse, né? Onde estivesse dois ou mais em seu nome, lá ele estaria. E eu tenho certeza que ele está aqui conosco, né? E eu vou te falar uma coisa. Eu ouso falar que a sua importância pra nós, espíritas, Pra nós estudantes, pra nós que estamos aí, né? Trabalhando também nessa divulgação É a mesma importância Que os apóstolos de Jesus teve pra nós Que foi continuar, né? Os ensinamentos do Cristo Que é continuar trazendo pra gente As experiências, né? Não deixar se perder Assim como os apóstolos não conseguiram Colocar toda a grandiosidade de Cristo Na Bíblia, né? Eles tiveram que, como Jesus falou Ir de pregar, né? Eles vieram vindo pregando Assim é a sua importância Porque, com certeza, a grandiosidade de Chico A obra dele não pode ser toda contada Nesses 75 anos de trabalho intenso no Espiritismo E nem mesmo nas 535, né? Obras mais ou menos psicografadas por ele Então eu tenho certeza que ele precisou de você, né? E de outros amigos também Mas de você, um jovem, né? Onde ele confiou revelações importantíssimas Que eu acho que foi um desafio muito grande Pra você administrar isso, né? O jovem hoje tá aqui, né? Não desistiu, não pulou do barco Não saiu correndo Segurou a bandeira firme, né? E tá aí Não foi fácil pra Jesus Não foi fácil pra Chico Creio eu que também não seja fácil pra você E nem pra gente Então eu quero que você saiba Da gratidão que nós temos por você, né? Por não desistir desse trabalho tão bonito Tão importante pra gente E por estar hoje aqui, né? Vai nos trazer os ensinamentos, né? Contido nesse livro, né? Que são bastante E como a gente sabe que Pra gente mudar de atitude, né? A gente precisa ter conhecimento, né? E conhecimento é só mesmo através do estudo Do trabalho, da entrega Então eu não vou me alongar mais Eu acho que eu já Pude demonstrar o meu carinho A minha gratidão A minha admiração por você Né? Eu passo a palavra pra você, meu amigo Porque hoje Nós vamos ser agraciados Por ti Muito obrigado Pelo carinho As palavras que me abraçaram Muito obrigado, Aline Muito obrigado ao pessoal de Nova Iguaçu Da Sociedade Espírita Irmã Caritas Deus os abençoe E os inspire sempre No trabalho do bem Eu... Não existe público pequeno Ou público grande Nós todos somos irmãos Não existe ninguém melhor do que ninguém Nós estamos aqui na condição de aprendizes também Como você bem falou Eu era um jovem De 19 anos Quando conheci Chico Xavier Era 40 anos atrás E me tornei um aprendiz E ainda sou um aprendiz Depois de 40 anos A gente Em matéria de espiritualidade maior Em matéria de espiritismo cristão Que é Jesus de novo Para o coração do povo Como dizia o Chico Nenhum de nós está com diploma de graduação A gente está ainda na fase do projeto Todos queremos ser O que ainda não somos Mas que desejamos e aspiramos a ser em nome de Deus Para que a palavra de Jesus Se realiza dentro das nossas almas Dentro dos nossos corações Irmanando-nos a todos aqueles Que podem compartilhar conosco essa experiência Então eu fico muito feliz Muito honrado Com seu convite, Aline Para falar aí Para os amigos de Nova Iguaçu E para todos aqueles que queiram nos ouvir neste momento Sobre este tema que escolhemos Que é o Cartas do Alto É um livro muito bonito Muito especial Eu vou contar só um pouquinho Do início da nossa atividade Com o livro com Chico Xavier Que foi em 1984 Nosso primeiro livro publicado por nós Na União Espírita Mineira Da Labra de Chico Xavier Foi a reunião de 33 mensagens De um primo de minha mãe Que psicografou-as através do Chico Dirigidas à sua mãe e à tia-avó Adélia Machado Figueiredo O livro foi publicado em 1º de dezembro de 1984 Então, portanto, 37 anos atrás E desde então Essas mensagens estavam guardadas Desde 1941 na família E desde então O Chico me induziu A trabalhar com mensagens antigas Que ele havia psicografado E que estavam guardadas pelas famílias Ou que estavam esquecidas Nos arquivos aí Empoeirados de jornais De revistas De periódicos espíritas Que não deram a devida importância a elas Que não as divulgaram convenientemente Ou mesmo por Vamos dizer assim Por desaperceberem-se Do alcance que essas mensagens teriam no futuro E desde então De 1984 Que foi a publicação Do Bastão de Arrimo Pela União Espírita Mineira até hoje Nós já trabalhamos em quase 60 livros Sendo que cerca de 40 deles Da psicografia direta de Chico Xavier E outros 20 Só em torno de biografias Ou estudos da obra de Chico Xavier E este nós devemos a um pesquisador aí do Rio de Janeiro Que é o querido irmão João Marcos Beguelin Da cidade do Rio de Janeiro mesmo Um pesquisador de mão cheia Daqueles que vai Na Biblioteca Nacional Nos arquivos históricos do Rio Eu vi uma cidade Que tem muita história Para pintar E ele foi pacientemente Buscando Um exemplar Por exemplar Tanto de antigos Jornais cariocas Quanto também Do Reformador Que é a revista Da Federação Espírita Brasileira E ele fez Essa pesquisa Verificando Desde a década De 30 Final da década De 20 Uma vez que nós sabemos Que Chico começou Mesmo a trabalhar Em julho De 1927 Recebendo As suas mensagens Psicografadas Então ele teve Esse trabalho Hercúleo De ir buscando Página Por página E aí Nós temos aí Só da Lavra Do trabalho De pesquisa Do João Marcos O Eguelin Cerca Talvez aí Quase 10 livros Já E tem ainda Um no prelo Então devemos a ele Este livro Cartas do Alto Reúne mensagens Que estavam Esquecidas No Reformador Na revista Reformador Da Federação Espírita Brasileira João Marcos Conseguiu Que nós Tivéssemos A autorização Oficial Da FEB Para a pesquisa E para Essa publicação Que saiu Pela Vinha de Luz Editora Alguns anos Atrás Ele foi lançado Inclusive No encontro Dos amigos De Chico Xavier Na cidade De São José dos Campos Um encontro Nacional Que Anualmente Nós fazemos E quem quiser Adquiri-lo Pode Buscar No site Direto Da editora Que é o vinhadeluz.com.br Vamos aqui Claro que a gente Não vai falar Sobre tudo Que o livro Contém Porque é muita coisa Muita coisa Esse livro É muito pesado Essa bagagem Dele espiritual Realmente É uma coisa Maravilhosa Inclusive Quando a gente Estava Pesquisando Que título Vamos dar Ao livro Veio essa Inspiração Pela nossa Companheira de trabalho Que é a Célia Soares Castas do Alto Eu achei Eu achei isso Muito lindo Porque é justamente Isso Ele vem Do mais alto Dos espíritos Iluminados Que escreviam Por Chico Xavier Direcionadas A nós Aqui na Então vamos ver Por exemplo Uma 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 mensagem Titulada De uma Epístola De Emmanuel Que foi recebida Pelo Chico Em 1939 Veja bem Quantos anos Atrás 1939 Então mais de 82 Anos Atrás E ele fala assim Está na página 32 Ele fala assim Não te entristeças Repito E nem te atormentes Em face Da indiferença Do mundo Toda a Impassibilidade É transitória E Jesus Pergunta Emmanuel Não podemos Esquecer Que o Evangelho Espera A adesão Do mundo Há quase Dois mil anos É lindo É lindo isso É bastante própria Esta mensagem Porque às vezes Nós que estamos Trabalhando No movimento espírita De uma forma De outra Nas atividades De nossas casas Centros Instituições Espíritas Às vezes a gente Quer o resultado Imediato A gente Às vezes Espera O reconhecimento Pelo trabalho Que está sendo Realizado E na realidade Isso que a gente Encontra A indiferença Do grande mundo O Chico falava O Gramon Certa ocasião Uma pessoa Que estava Ascendendo Na Vamos dizer assim Na escala social Para o grande mundo Uma pessoa Do nosso conhecimento Ainda na década De 80 E que estava Entrando realmente Nas altas rodas Do poder E do dinheiro No Brasil Ela foi Buscar Uma palavra De Orientação Ao Chico E ele E ele falou Com ela Assim Eu não vou Eu vou me abster De dizer o nome Dela Mas ele falou Com ela Fulana Você está Entrando No Gramon E eu vou Te dizer Uma coisa Minha filha O Gramon Se equivale Ao seguinte Você tentar Subir Uma parede De gelo Usando Sapatinhos De cristal Até Para ele Ele levar Essa mensagem Ele foi muito Sutil Muito Delicado Muito delicado Mas muito Claro ao mesmo Tempo De mandar Essa Advertência Então é natural Diante do Grande mundo Diante Do Poder Diante Da organização Social E política Do mundo Atual É natural Que o espiritismo Receba Indiferença Porque A maioria Das forças Que Organizam As sociedades Terrenas Estão Estão Ligadas A essas Forças De poder De riqueza E de organização Política Transitórias Absolutamente Transitórias Que não tem Nenhuma Significação Para o espírito Imortal Que não Tem nenhuma Importância Para a evolução Espiritual Da criatura A não ser No sentido Da experiência Dolorosa Que muitas Dessas Experiências Ocasionam Não é E Então Do outro Lado Nós Espiritistas Cristãos Nós Cristãos De todas As denominações Nós não Podemos Também Querer O tal Reconhecimento Desse mundo Porque É natural Que a gente Receba Essa indiferença Essa Impassibilidade Como disse Aqui Emmanuel Lembrando que Essa impassibilidade Ela é transitória Também Porque Essa vida Vai acabar Essas mesmas Pessoas Vão desencarnar Vão acordar Para a realidade Espiritual E talvez Renascer De forma Dolorosa Para dar valor Às questões Do espírito Imortal Que são as questões Que realmente Interessam Não é? E aqui Emmanuel Nos dá Um tapa de luvas A gente quer Reconhecimento Imediato Mas a gente Está esquecendo Que esse aqui Jesus de Nazaré Está esperando Por nós Há dois mil anos Isso aí 2021 anos Nos esperando Eu até costumo dizer Que No estudo Eu tenho feito Um estudo Da obra De André Luiz E eu vejo muito Que os espíritos Evoluídos Eles são Firmes Porém Com respeito Com carinho Com amor Mas firmes Assim como Emmanuel Sendo firme Em suas mensagens Porém com muita Muita sutileza Muita delicadeza É Aqui agora Vamos pular Para a página 35 Com um trecho De uma mensagem De Afonso Ângeli Torteroli Que foi Um ex-combatente Da força Expedicionada Brasileira Na Segunda Guerra Mundial Né? E ele desencarnou Na guerra Lá na Europa Na Itália Era um pracinha Das forças brasileiras Que foram combater Na guerra Na Itália E em julho De 1950 Escreveu Através do Chico Xavier E a mensagem Está intitulada Mensagem De um velho Combatente E diz assim Nem sempre A fé Por mais Pura Consegue Descerrar Enquanto Permanecemos Na carne Os véus Que nos Obscurecem A razão Muitas vezes É preciso Que a morte Opere Sobre a nossa Existência A ação Destruidora Da tempestade A ventania Furiosa Que castiga A natureza Derruba Muitos Cárceres Libertando A vida Em muitas Direções Esse é talvez O trabalho Mais positivo Da morte No campo Isolado De uma Reencarnação Veja Como é forte Essa mensagem Recebida pelo Chico Há 71 anos Atrás Que fala Sobre o que? Sobre a morte E aqui Está falando Sobre a morte Coletiva Que ele estava Se referindo Obviamente A guerra Através da qual Ele próprio Faleceu E hoje Nós estamos Com outra guerra Que é a guerra Da pandemia Do coronavírus Milhares De pessoas Morreram No Brasil Milhões Cinco milhões E cem mil Pessoas Morreram No mundo Inteiro A pessoa Que é materialista Que não acredita Em Deus Se desespera Mas aqui Está uma Grande lição A necessidade A necessidade Que nós Temos Dessas Tragédias Coletivas Dessas mortes Coletivas Para que Esses espíritos Que estão Desencarnando E também As suas famílias Acordem Não é? Porque a ação Destruidora Da morte Segundo O espírito De Afonso Torterolli Equivale A ação De uma grande Tempestade Que a princípio Inunda Destrói tudo Destelha As casas Mas que depois Que passa Vem aquele ar Do frescor A vida Resplende Cheia De amor Cheia de renovação Não é? As plantas Agradecem Os animais Agradecem Os rios Os lagos Os mares Também agradecem E a vida Se renova Então A vetania Furiosa Que por vezes Castiga Pela natureza Acaba Libertando-nos Também A vida No sentido Do conhecimento De que Nós somos Seres Imortais Que vamos Sim vencer A morte E segundo Neio Lúcio Transpor Os séculos Sem fim Agora Outra Mensagem De Emmanuel Chamada Visão Está no Capítulo 45 E Emmanuel Diz assim Ela foi recebida Em janeiro De 1953 E Emmanuel Diz assim Lembra-te De que Todo obstáculo É lição E de que O trabalho É a nossa Estrada Libertadora Ora Veja bem Todos nós Tanto no No campo íntimo Pessoal Que é intransferível Quanto no campo Familiar Quanto no campo Profissional Ou mesmo nos Campos de nossa Fé Nós enfrentamos Lutas Não enfrentamos? Dificuldades Obstáculos Muros A transpor Mas Estes Obstáculos São As nossas Lições Eles são Necessários Porque senão Nós não podemos Aferir O nosso Real valor Se tudo Nos fosse Dado De graça Se nós Tivéssemos A nossa Disposição Todos os Recursos Do mundo Todas as Bênçãos Do mundo Todos os Amores Do mundo Nós não Provavelmente Não evoluiríamos Não iríamos Conquistar A coragem A perseverança A resiliência A resistência A fé A esperança Não é? Que são Que são As virtudes Da alma Que nós Precisamos Erigir Dentro do Nosso Espírito E Nós não Podemos Parar Diante Do obstáculo Nós não Podemos Nos entregar A tristeza Paralisante A depressão Ao choro Sem proveito Nós temos Que transformar Este obstáculo Em lição E para Fazer isso A gente tem O trabalho Como a nossa Estrada Libertadora E o trabalho Com o Cristo Minha gente O trabalho Com o espiritismo Cristão É Enfindo Tem mil Possibilidades Às vezes a pessoa Pensa assim Ah, mas o que Que eu posso Fazer? Você pode Fazer o que Você bem Entender Dentro das Suas Possibilidades Dentro das Suas Aptidões Porque às vezes A pessoa Fala assim Ah, mas eu não Tenho aptidão Para falar Em público Não precisa ter Você vai ter Outra aptidão Não é? Pode ter A de ouvir De ouvir A de ajudar Em alguma outra Atividade A fazer Uma atividade De artes Por exemplo A fazer Uma atividade Profissionalizante A inspirar Os jovens A trabalhar Com a infância Na evangelização Infantil Ou então Ser um Aquele que vai Difundir O culto Do evangelho No lar Visitando As casas Dos amigos E abrindo Cultos Do evangelho Ou então Trabalhar Na caridade Física A distribuição De sopas De mantimentos Cestas básicas De cobertores No frio De levar Alegria Às pessoas Mais carentes Olha quanta coisa Ou vai trabalhar Na mediunidade Vai dar Um passe Vai participar De um grupo De orações Olha quanta coisa A gente pode fazer Eu me lembro Que na época Da Mocidade Espírita O precursor Aqui em Belo Horizonte Eu era um jovem De pouco Mais de 19 anos O nosso grupo Da Mocidade Fazia visita A um lar No bairro Numa das avenidas Do bairro Da Cidade Nova Em Belo Horizonte Onde havia Uma mãe Com três filhas E as três filhas Tinham paralisia Cerebral Elas ficavam Na cama Embora Lúcidas Elas Acordadas Mas elas Não controlavam Seus movimentos Não conseguiam Se alimentar Não conseguiam Se locomover Sair da cama Sozinhas Então a mãe Delas Era a única Pessoa que tinha Porque o pai Sumiu A mãe Era a única Pessoa que As acolhia E no entanto Elas eram De uma espiritualidade Que comovia A gente A gente Achava que Ia lá Fazer caridade Da visita Mas na realidade A gente recebia Porque elas Elas tinham Uma fé Tão poderosa As três irmãs Com degeneração Nos neurônios Que elas Tinham O hábito De fazer De Hora em hora Uma oração Curativa Para os doentes Então elas recebiam Dos centros espíritas De Belo Horizonte O nome das pessoas Para quem elas Iriam orar E elas oravam Com tanta beleza E a gente Participou disso Muitas vezes Que nos Comovia Assim As fibras Mais íntimas Do ser Porque A gente Tinha tudo E não fazia isso E elas Não tinham Nada E do nada Que elas tinham Aos nossos olhos Elas faziam Maravilhas E realmente Ajudavam Muita gente Não é Agora uma mensagem De André Luiz Que se chama Quando Foi publicada Em setembro De 1953 Na revista Reformador Mas nunca tinha sido Publicada em livro Está no livro Cartas do Alto Na página 49 André Luiz André Luiz Escreveu Através do Chico Preparemos-nos Para a verdade Aprendendo Com a luta Purificando-nos Com o sofrimento Afeiçoando-nos Com o serviço E sublimando-nos Com o amor puro Porque consoante Os ensinamentos Do Divino Mestre Só a verdade Nos fará livres Beijo e feliz Que maravilha André Luiz Sempre nos ensinando A viver O nosso dia a dia É uma mensagem Sempre ensinando A gente como viver Para a gente saber Como vamos morrer Exato E com que E com que Valor Ele consegue Resumir Tudo isso Ele fala Que a gente Tem que se preparar Para a verdade Porque a gente Não sabe a verdade Pensemos juntos Aqui A gente encarna Nessa vida Aqui na Terra Esquecendo Todo para trás Todos os Malfeitos Os desvios Os vícios Os erros Do passado E também As conquistas Do passado O lado positivo Que nós já alcançamos Em outras vidas A gente esquece tudo Compromissos Firmados Na espiritualidade Tudo E chega aqui Um bebezinho Totalmente dependente Do pai e da mãe Zerado mesmo Para recomeçar Então Antes da gente Buscar a verdade A gente tem que Enfrentar a luta Aprender com a luta Nos purificar Nos purificar Com o sofrimento Não podemos Blasfemar Contra o sofrimento Contra a dor Que nos atinge A gente tem Que se afeiçoar Ao serviço Do bem Então Se cada um De nós Fizer a sua parte O mundo Será melhor E a gente Só vai se sublimar Com o amor puro Mas mesmo assim Nós não atingimos Ainda a verdade Ainda não Aí a verdade É a última coisa Que é aquela Aquela palavra De Jesus Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Agora é claro Que pra isso É preciso Maturidade Moral Talvez por isso Mesmo Deus não se antecipa Revelando-nos Todas as coisas Porque ainda Somos crianças Do entendimento Ainda somos Crianças A gente vai sendo Preparado De vagas As cortinas Vão se abrindo Gradativamente De acordo Com o que a gente Vai conseguindo Administrar Essas informações A gente ainda está Muito atrasado E cada um No seu tempo Sempre falo Que quem acorda Primeiro Que prepara O café da manhã Para o próximo Porque a gente Tem que ter Essa paciência Essa doação De entender Que cada um Tem o seu Grau de adiantamento Seu entendimento Aqui Nesse meu Perfil Tem muitas pessoas Que não são espíritas Que ainda Estão começando Agora A conhecer Então Eu procuro Sempre trazer Exemplos Bem didáticos Bem do nosso Dia a dia Para que eles Consigam entender A grandiosidade Que é Essa obra Esse consolador Prometido Prometido por Jesus E como você Falou Muitas das vezes Quando eu falo A gente está lá Na verdadeira vida Estuda Aprende E vem aqui Para a terra Para fazer a prova E para a prova A gente não Para a escola É Aqui é um campo Probatório Mesmo Onde a gente Tem que provar A que veio Qual o nosso valor Porque Essas coisas todas Nós já aprendemos No mundo espiritual A gente está Recapitulando E recapitulando Para praticar Nas ações Nas palavras Dos sentimentos Nos pensamentos Para atingir Essa purificação No amor puro Para nos matricular A candidatos A verdade É isso aí Buscar Para ele ter A gente precisa Buscar esse conhecimento Porque como a gente falou Não vai ter mudança De atitude Se a gente não tiver O conhecimento E a outra questão Que eu estava falando Da importância De você Nesse trabalho De levar Continuar Dar continuidade Não deixar Morrer As obras De Chico Nem de Chico Nem desses outros espíritos Como vocês colocaram Agora nesse livro A editora Vem de Luz Ela foi Muito sábia Em resgatar Essas mensagens Para que não se perca Porque É Esse trabalho Grandioso E a gente está aqui Para isso Para não deixar Isso acabar Levar adiante E veja Veja Aline Que é tão atual Muito Foram escritos Há 50, 60, 70, 80 Anos atrás Mas parece que foi escrito Para agora Exatamente A absoluta atualidade Da obra de Chico Xavier É impressionante Parece que eles estão Nos conversando Conosco No hoje Naquilo que a gente Está vivendo hoje Exatamente Veja Veja Por exemplo Essa mensagem De Emmanuel Que está na página 51 Ela chama-se Aprendamos A solucionar Os problemas No templo Da união fraterna Olha só Até o título É uma puxada de orelha É Isso eu ia falar É uma puxada de orelha Vamos refletir Vamos refletir Vamos aprender A solucionar Os problemas Mas no templo Da união fraterna Porque é claro Que a gente tem Diferenças Diferenças de opinião Fulano pensa A Eu penso B Isso faz parte Da vida humana Agora A gente não pode Nos separar A gente não pode Erigir muros De separatividade Porque nós todos Somos irmãos Filhos do mesmo pai E devemos Nos amar Uns aos outros Como Jesus Nos demonstrou Esse amor Sem Qualquer tipo De Muros Sem qualquer tipo De separação Porque Se fulano É católico Se ciclano É crente É protestante Se beltrana É judia Se O Zé Lá É Lá De Portugal Ou se O Dmitry É lá Da Rússia Se Determinada Pessoa Tem uma cor De pele Aqui no Brasil E outra Lá na Ásia Lá no Japão Tem outra Cor de pele Isso tudo Nada importa As nossas Se Uma é Criança Se outra Está idoso Quase morrendo Se Se um é Homossexual Se outro É heterossexual Isso nada importa Todos somos Seitos humanos E precisamos Nos unir Não é Principalmente Nós espíritas Temos que ter Isso muito claro Não podemos Deixar que as Ideologias Materialistas Nos separem Porque nós somos Nós servimos A um só Senhor Que é Jesus Nosso mestre E divino amigo Que veio da parte De Deus Nos ensinar Que somos Todos irmãos Uns dos outros E portanto Não podemos Brigar Por questiúnculas De menor Importância Nos separar Por razões De menos Valia Não é Então vamos ver Essa mensagem Aprendamos A solucionar Os problemas E talvez Isso aqui Seja uma questão Que todos nós Precisamos Mesmo pensar Porque os problemas Existem Até dentro Do seu próprio lar Você trazer isso Para dentro Do seu convívio Familiar Do seu lar Porque começa daqui Para a gente começar A levar para fora Para a rua Para o próximo E a gente Tem que Pensar muito nisso Os problemas existem Claro que existem Eles fazem parte Da vida Mas a gente Precisa solucioná-los Para cada problema Nós temos que apresentar Uma solução E não o contrário Para cada solução A gente arrumar Outro problema Nós temos que Fazer essa separação A gente está De que forma Que eu estou agindo Diante dos problemas Eu estou sempre Procurando uma solução Ou eu sou aquela pessoa Ao contrário disso Que diante De todas as soluções Que se nos apresenta Eu arrumo Um novo problema Dou gente Te reclamar Está chovendo Está ruim Tem sol Está ruim Também É a dona Reclaminda É o senhor Irracível Então vamos Vamos pensar nisso Então Emmanuel Diz assim Cada qual de nós Permanece No setor De luta Que lhe foi Atribuído Pela eterna Sabedoria Então veja Para começar Na frase de Emmanuel Você e eu Estamos no ponto Exato No momento Exato Que Deus Escolheu Para nós Estamos Seja No local Na cidade No estado No país Na época Na família Com a pessoa Com as pessoas A nossa volta Nós estamos Exatamente No setor de luta Que nos é Atribuído Pela eterna Sabedoria do alto Então para começar Vamos parar O reclamatório E devemos Prossegue Emmanuel Antes de tudo Cultuar o respeito A tarefa Dos nossos Associados De ideal Então vamos ter Respeito com as pessoas Aos nossos Associados Na família No ideal também Do trabalho Da profissão No ideal da fé Porque nós Vamos encontrar Com uma diversidade De opiniões De experiências E é preciso Aprender A encontrar Nessa diversidade A união A unidade A unidade Que nos Irmana Porque Qual que é Essa unidade? Somos todos Filhos Do mesmo pai Né? Sem interferências Descabidas No esforço A ser realizado Individualmente Por nós Todos Na linha De ação Renovadora Que nos reúne Os braços E os pensamentos As esperanças E os corações Então não vamos Permitir Que interferências Descabidas Provenientes Do exterior Atrapalhem A nossa tarefa Assim como Nós também Não temos O direito De atrapalhar A tarefa Dos outros Com influências Descabidas Ora Por exemplo O espiritismo É essencialmente Cristão Essencialmente Segue A doutrina A moral E a ética Proposta No evangelho Na boa nova De Jesus Cristo Então nós não podemos Aceitar a interferência Materialista Nas nossas fileiras Porque essa interferência Ela é uma interferência Indébita Então nós não podemos Nos vincular A programas Políticos A programas Materialistas Históricos Que vão Contra Os nossos Princípios Então E essa é uma questão Assim como Nós também Não temos O direito De como Espíritas Impor A nossa visão Por exemplo Aos judeus Que não Tem ainda Em Cristo Jesus O Messias E o Salvador Porque seria também Uma interferência Indébita Contudo Prossegue Emmanuel Concluindo Seu pensamento Tanto quanto Nos seja possível Auxiliemos-nos Uns aos outros Para que a obra Da unificação Dos espíritas No Brasil Não periclite Por nossa causa Então É preciso Estar Sempre Pensando Nisso Não Ser motivo De escândalo Se as nossas Atitudes Se as nossas Decisões Vão colocar Em perigo A própria obra Da codificação Espírita Chico Xavier E eu convivi Com ele 21 anos Demonstrou Isso na prática Por exemplo Ele não se incomodava De receber Críticas Pessoais Às vezes Pessoas que não O conheciam O xingavam De todos os nomes Que você possa Imaginar Classificavam Como Embusteiro Como Charlatão Como Como Um falso Profeta Pessoas que Naturalmente Não o conheciam Ele No dizer Popular Entrava no ouvido E saia no outro Não se importava Com isso Agora Quando os próprios Amigos Espíritos Ou conhecidos Colocavam em risco A causa Espírita Cristã Aí ele se manifestava Ele não deixava não Porque São as interferências Indébitas Quando se desviavam Por exemplo Algumas pessoas Do conhecimento Nosso E de Chico Xavier Que infelizmente Caminharam Para a Mistificação Mediúnica Não sendo Fieis À própria Verdade Começaram A mistificar Que eram Médiuns Alguns Fizeram Por exemplo Cópias Das mensagens Do Chico E as apresentaram Como sendo Própias Ele não aceitou Porque isso É um crime Contra o espírito Contra A verdade Da mesma forma Alguns companheiros Que começaram A enveredar Pelo campo Do materialismo Pelo campo Da ciência Sem a religião E que abandonaram O barco E que estavam Juntos com o Chico O deixando Às vezes Até em situação Mesmo Periquitante E o Chico E o Chico Também Foi firme Em nunca mais Receber Tais companheiros Como também Aqueles outros Que começaram A ouvir O canto Da sereia Seja no campo Da sensualidade Seja no campo Da fama Seja no campo Da vaidade Do dinheiro Começaram a subir Nos saltos altos E começaram Até cobrar Para dar palestras Para dar Algum tipo De assistência Quer dizer Misturando Joio Com o trigo E também O Chico Não aceitava Tais coelhos Porque são E foram Interferências Indébitas À pureza Que a doutrina espírita Preconiza No resgate Do cristianismo Primitivo Agora Você quer falar? Eu quero falar Afinal de contas O espiritismo É Aquele consolador Prometido Que Jesus Falou Estou indo Mas não vou Deixar dos sóis Mandarei o consolador Prometido Então Outro consolador Que vos fará Lembrar de tudo Quanto vos tenho dito E vos esclarecerá Todas as coisas Vejamos bem Sobre o espiritismo O que escreve Através do Chico Esse carioca Bittencourt Sampaio Que Na mensagem Escrita em maio De 1956 Intitulada Irmãos E amigos E publicada No reformador Vai dizer Bittencourt Sampaio Começa assim A iluminação Dos corações E das consciências Olha só Eu considero Essa mensagem Das mais importantes Porque ela vai nos mostrar Qual que é O nosso foco O nosso objetivo Como espíritas cristãos A iluminação Dos corações E das consciências Sob a égide Da boa nova Na esfera Do espiritismo É indiscutivelmente O florão De nossas mais elevadas Promessas Então é isso Que nós precisamos ter É a iluminação Dos nossos sentimentos Nos nossos corações E também Das nossas consciências Tendo Como égide O evangelho De Jesus E como Escola O espiritismo A doutrina Dos espíritos E aí ele prossegue Conduzamos assim O evangelho A todas as criaturas Veja bem Ele não fala assim Conduzamos o evangelho Para os espíritas Fala? Não Não Ele fala Conduzamos assim O evangelho Para todas as criaturas No trabalho Da educação Redentora Com Jesus Por Jesus E seguindo Para Jesus Então não tem como Fugir de Jesus Minha gente Porque o Chico dizia assim Na década de 80 mesmo Falava comigo Falava com o Carlos Baccelli Com a esposa dele Que aniversariou ontem A Márcia Falava com a Adelina da Silveira Falava com a doutora Marlene Nobre Com o pessoal da família Barçante Também de Araxá Falava com os amigos Da família Tavares de Campos Os amigos também Da família Meirelles de Niterói Enfim Vários amigos Daqui Martins Esperava com a Dona Neném Em Belo Horizonte O nosso pessoal da minha família Machado e Pedro Leopoldo Ele falava muito isso Chegará o dia Em que tentarão Tirar Jesus Do Espiritismo E nós não podemos permitir isto E veja que essa mensagem De Bittencourt Sampaio É muito clara Nós temos que trabalhar O trabalho da educação redentora Com Jesus Por Jesus E seguindo Jesus Hoje e sempre Porque nas pompas cerebrais Da civilização do Ocidente O Espiritismo sem Cristo Seria apenas mais uma aventura Da experimentação e do raciocínio A caminho do caos Exatamente Então vejam Nós nunca poderemos permitir Que a nossa amada doutrina espírita No movimento espírita dos homens Que a doutrina espírita é de Deus Sim Em nome de Jesus Cristo É o consolador prometido por ele Aos homens Mas a nossa tarefa aqui dos homens Chama-se movimento espírita Então você faz movimento espírita Eu faço movimento espírita Todo mundo encarnado Faz movimento espírita Mas o movimento espírita Não pode se deixar levar Pelas pompas cerebrais Há muito aí congresso Encontro de pompas e circunstâncias E especialmente em relação Às atividades aí Da civilização do Ocidente Uma vez que o Ocidente É o mundo cristão Na Terra Porque se a gente Tirar Jesus do Espiritismo O Espiritismo sem Cristo Segundo ele Será apenas uma aventura Para curiosos, né? E como a aventura Estará destinada ao caos Olha só Então não podemos permitir isto Agora Na página 86 Tem a belíssima mensagem de Emmanuel Intitulada Perdão Foi recebida pelo Chico Em setembro de 1958 Publicada lá no Reformador Sobre o perdão Sobre o perdão Ele diz assim Se te propões Assim a perdoar Faz-o amando e servindo Na certeza de que a benevolência É o antídoto do egoísmo Como a luz é a salvação Contra o domínio das trevas Então É interessante que ele compara As desavenças O ódio As disputas Inglórias Com trevas E aquilo que espanta as trevas É o que? Você pode não ter a luz elétrica Que ilumina a sala Mas se você tiver a vela acesa Por pequenina que ela seja Ela vai iluminar o ambiente Então a luz Por menor que seja Que são as nossas luzes As nossas luzes, né? É A pequenininha ali Mas se somada uma com a outra Ilumina o ambiente Não é assim? Exatamente Claro que nós não vamos ter a luz Do Chico Xavier Que iluminava o Brasil incrível Como aquele cientista de Zanasa, né? Conseguiu medir 10 metros a hora 15, 15 metros E nem vamos ter a luz de Jesus Que ilumina o mundo inteiro Mas a gente tem essa luzinha Que pode iluminar a sala Onde nos encontramos, né? E assim como a luz espanta as trevas O que vai espantar o egoísmo É a benevolência Ter benevolência com aqueles que erram Com aqueles que escorregam, né? Com aqueles que se desviam E amando e servindo Prossegue Emmanuel Sem ruído e sem pretensão Transformarás tua dor Em mensagem divina A todos os que te cercam Aprendendo com o mestre Do qual te fizeste discípulo Que perdão é serviço incessante no bem Com o perfeito esquecimento de todo o mal Então o perdão é essa luzinha poderosa Que quando a gente esquece o mal Que foi feito para nós Quando a gente releva O mal feito A ingratidão O esquecimento De entes queridos Com relação à nossa dedicação Ou mesmo As pequenas Lá no Evangelho segundo o Espiritismo Tem uma mensagem que eu gosto muito Que ele diz assim As pequenas alfinetadas do dia a dia Elas não são nada Mas que vão se somando Vão se potencializando E de repente a pessoa explode E aí gera o caos realmente Pode causar um homicídio Pode causar um suicídio Uma palavra de ódio Uma palavra de desequilíbrio Que sai intempestiva de nossa boca Pode causar muito sofrimento futuro Então é a hora da água da paz Que o Chico exemplificou Exatamente E Emmanuel falou com ele Olha, se você não pode colaborar O Chico já ia falar mal da pessoa E Emmanuel apareceu para ele Olha, se você não pode colaborar Então coloque um copo d'água na boca E não engula Fica com ela na boca Aí o Chico imediatamente fez isso Tomou água Até passar aquela vontade de falar A pessoa estava lá Falando com ele Metendo o sarrafo na outra E ele não podia responder Porque a boca estava cheia Cheia d'água E depois ele apelidou isso De água da paz Água da paz Não é? É isso aí Então isso é importante A gente aprender Essa questão Vamos dar um pulo Eu sei que está chegando aí A nossa hora Mas é importante falar Sobre mediunidade E Emmanuel fala Em janeiro de 1965 Com a mensagem Mediunidade e discernimento Está na página 95 do livro Cartas do Alto Desenvolvamos a mediunidade Mas estudemos E estudemos Para honorificá-lo Nas boas obras Veja bem É importante Que a gente desenvolva A mediunidade? É Eu mesmo Já presenciei o Chico Falando isso Com várias pessoas As pessoas chegavam lá Jovens Começando na mediunidade Chico Eu cheguei lá no centro Em São Paulo Do Rio Belo Horizonte E me mandaram desenvolver A mediunidade E o Chico falava com ele Assim Meu filho Não preocupa com isso Agora não Preocupa em desenvolver A caridade Desenvolver o amor Porque em desenvolvendo A caridade A sua predisposição Para o bem coletivo Para as boas obras A mediunidade Vem A sintonia com os espíritos Superiores Automaticamente Virar Automaticamente Aí o Emmanuel Prossegue Estimular Poderes psíquicos Sem educá-los Começando Pela educação Do instrumento Que os expressa Seria o mesmo Que espalhar Milhões de letras Do alfabeto No piso De uma casa Exigindo Que elas Se ajustem Por si Próprias Compondo avisos E ensinamentos No chão Exatamente Seria como um carro Desgovernado O que adianta Você espalhar Milhões de letras No chão E esperar Que elas se agreguem Para formar livros Não existe isso Por isso que a gente Precisa estudar Muito O espiritismo A mediunidade Antes de qualquer aventura Do campo Da experimentação Mediúnica Agora Outra mensagem De 1968 De Maio Que é de Emmanuel Também Razão para tolerar Sempre Está na página 111 Do livro Cartas do Alto A pretexto De não cultivares Intolerância Não digas Que é preciso Defender Os teus Brios Quando podes Perfeitamente Fazer isso Com paciência E serenidade Recorda Que a recomendação De se oferecer A face direita A quem nos ofenda A face esquerda Veio diretamente De Jesus E ao que Sabemos até hoje Ninguém surgiu Na terra Com a grandeza E a dignidade Do Cristo De Deus E aqui Emmanuel Está nos convocando A paciência A serenidade Diante de qualquer Ofensa Diante de qualquer Dificuldade Agora a mensagem A ciência da paz A ciência da paz A ciência da paz Eu acho que ainda Dá tempo Para mais essa De 1974 Junho Progresso Progresso E elevação De Emmanuel Há trabalho Na cúpula Da evolução E há trabalho Nos alicerces Do bem Olha só Quem trabalha Lá no alto No mundo espiritual Superior Como aqui Na terra Nos alicerces Do bem Isso ocorre Porque a ciência Será sempre O cérebro Da cultura Gerando progresso Mas o amor Será sempre O coração Da vida Criando a paz Então é necessário Que cérebro E coração Estejam em sintonia Para que O amor Crie a paz E urge Termina Emmanuel Dizendo E urge reconhecer Que sem a ciência Tombaríamos Irremediavelmente Nos despenhadeiros Da ignorância No entanto Sem o amor A felicidade Se fará Claramente Impossível Exatamente Eu acho que Não vai dar mais tempo Porque não tem como Receber você E não querer saber De uma história De um conto Algum ensinamento De Chico Xavier Assim Para alegrar Para contemplar O nosso coração Aqui Será que dá tempo Você contar Alguma coisinha Para a gente? Em casinha Nossa Deixa eu pensar Que são tantos casos A gente fica assim Gente do céu Quanta coisa A gente aprendia Com o Chico Ele tinha Uma disponibilidade De atender As pessoas Que nos encantava Realmente Ele não tinha Má vontade Com ninguém A pessoa Que se apresentasse Buscando o Chico Xavier Para algum pedido Para algum pedido De socorro Ele atendia Mas tem um caso Muito gozado Que Era uma pessoa Que estava bastante Irreverente Bastante mesmo Irreverente E nós Nós temos Esse filme dele Que foi filmado Por amigos nossos De Goiânia E ele contando Esse caso Na casa dele Na varanda Da casa dele Dizendo o seguinte O ritmo Era o seguinte Ele ia para o centro Espírita À noite Duas vezes por semana Na reunião pública Para a psicografia E Ele ficava De sete às oito Da noite Recebendo As receitas Homeopáticas Que as pessoas Que estavam doentes Pediam para ele Alguma Orientação De doutor Bezerra Ou de André Luiz Durante uma hora Doutor Bezerra Sheila André Luiz Escreviam por Chico Aquelas receitas Homeopáticas Eu mesmo Já recebi Algumas delas E Depois Às oito Da noite Ele começava A reunião pública Ele escolhia Um trecho Do evangelho Só um trecho Segundo o espiritismo E uma pergunta Do livro dos espíritos Aí passava para nós Para o pessoal Da mesa Todo Discutir Aquele tema E se entregava A psicografia Por oito horas Às vezes até mais Dez horas seguidas Depois disso tudo Ele fazia questão De ler as mensagens Que ele tinha recebido E chamava O destinatário Da mensagem Que ele chamava De carta Ele Ele dizia assim É uma carta Para fulana De tal E aí as pessoas Chamavam A família Ficava assim Surpresa Chorosa Acompanhava A leitura E a maioria Dessas famílias Eu digo assim Quase 100% O choro Delas Era tão Tão tocante Que a gente chorava Junto Porque elas estavam Se reencontrando Com seus entes Queridos Então eu estou Contando isso tudo Para vocês verem O trabalho Do Chico E aí no final Aí terminava Fazia a oração Que às vezes Era 3 horas da manhã Às vezes era 4 Às vezes era 5 horas da manhã Fazia a oração final E aí ele se dispunha A receber Qualquer pessoa Que estivesse na fila E estava ali Recebia um por um Naturalmente gente Depois de tantas horas De serviço Ele estava cansado Exausto Exausto De tarde Ele tinha participado Da distribuição Aos pobres Lá na vila Do Pássaro Preto No almoço Ele tinha recebido 50 pessoas Para almoçar em casa Então era uma atividade Intensa nesse dia E aí As pessoas Entravam na fila E ele então Beijava a pessoa Trocava um dedo De prosa Às vezes a pessoa Pedia um autógrafo Ele autografava o livro Então vamos dizer Que essa atividade Durasse aí Mais 40 minutos Até uma hora E determinado dia Apareceu uma senhora Que estava na fila Depois naturalmente Esperar tudo isso E ela virou-se O Chico beijou A mão dela E a abraçou E ela ficou decepcionada Porque ela estava Esperando algo mais É aquela pessoa Que nunca está satisfeita Com nada E ela virou O Chico diz assim Mas é só isso É muita burocracia Para um beijo E na mesma hora Para vocês verem Que o Chico Não era uma pessoa Molherona não Como muitos falam Ele tinha uma personalidade Muito firme Que ele virou Para ela E falou assim Mas eu A senhora Entrou na fila Porque quis E eu não lhe convidei Imaginar essa cena Ele ainda chamou A atenção dela Eu acho Eu acho essa passagem Muito Muito importante Que mostra também Que nós não somos Não podemos ser bobos não Foi como eu já falei Os espíritos Superiores Eles são firmes Eles não passam a mão Na nossa cabeça Para falar Eu sou bonzinho Eu sou um anjo Eles são firmes Quando é o momento Que eles precisam puxar Na nossa orelha Eles puxam sim São firmes São respeitosos Mas são firmes E se eu estivesse lá Eu virava para ela E falasse E eu falaria assim Mas já não bastou Um dia inteiro De informações espirituais Relevantíssimas Que se a senhora Tive acompanhado o Chico Desde de manhã cedo A senhora veria Tanto na Vila do Pássaro Preto Na distribuição E no amor fraterno aos pobres Que por si só É uma lição Depois Há horas a fio De receber Essas mensagens Gloriosas Mensagens Que traziam A realidade Da vida Além túmulo Que consolavam Milhares Fazia essa Essa união Pelo menos Dez famílias Foram consoladas Ali Pela realidade Da vida Além túmulo Da vida imortal Só isso Já bastava O que ela queria Mais O que Eu já ouvi Muito você falar Nas suas palestras Que depois disso Tudo Ele ia pra casa Sorrindo Conversando Com aquelas Gargalhadas gostosas Ele tava feliz Da vida A gente que se hospedava Com ele Me hospedava Com ele A gente ainda Ia lanchar Cinco horas da manhã Ele fazia questão De fazer um café A gente sentava Comia um bolo Pão com manteiga Um café com leite Pra ir dormir E ainda tinha mais Um dedo de prosa Porque o Chico Agora uma pergunta Que não quer calar Que eu falei Que eu precisava falar Você não tinha medo De pensar Do lado do Chico? Eu ia ter favor De pensar De ir raciocinar Não, não tinha de medo Porque a gente Tem essa bobagem A gente pensa Bobagem Então E a gente Caja se vigiando Por isso que eu digo Não era fácil Acompanhar Chico Xavier A gente conseguia No máximo Quatro, cinco dias Não mais do que isso Porque o ritmo De trabalho dele Era Estafante Pra ele Isso é comum Mas pra nós Não é comum E eu era Ele já tinha passado Os 60 E eu ainda Estava nos Nos 20 A partir dos 19 Quer dizer Eu tinha todas as forças Físicas do mundo Mas ele tinha todas as forças Espirituais Espirituais, é verdade E ele aguentava Certa vez Aconteceu um fato Que eu pensei Uma senhora chegou De São Paulo No interior de São Paulo E muito falante E tal E Já era noite E ela Vamos dizer assim Muito Centrada no próprio umbigo Falando muito de si Ah, porque Ah, porque o isso E o aquilo E falando E falando E não parava Só que ninguém ali Estava interessado No assunto dela Todo mundo estava Querendo ouvir o Chico E o Chico Com a maior paciência Ouvindo aquela senhora Ouvindo Com muito Muita paciência E aquilo começou A me irritar Profundamente Eu vou ser muito franco Com vocês Aquilo Uma irritação Foi subindo E eu comecei a pensar Gente, mas Essa senhora Não tem vergonha Na cara Porque Eu estou falando Assim em palavras boas Para não falar outra coisa Mas E essa Será que ela não para De falar Mas que matraca Deus no livro Ninguém E eu pensando Tudo isso Ninguém Ninguém aqui Está interessado Nesses casos dela Mas que coisa E tal E eu via Que o Chico Fazia assim Com Sabe Fazia assim E me olhava Eu gelava Ai meu Deus O Chico está me ouvindo E aí Depois que ela foi embora Aí ele começou A elogiá-la Começou a falar Vocês viram O fulano Que saiu daqui agora É uma senhora Extraordinária Porque ela faz Tanta caridade Amor ao próximo Ela é sozinha Não tem família Não tem ninguém Com quem dividir Os seus casos As suas vivências Porque ela é viúva Sem filhos E isso e aquilo Mas Ela tem muitos recursos E todos os recursos Que ela tem Ela dedica A caridade Imaginem vocês Que beleza E aquilo Eu enfiei A carapuça Não é? E ele concluiu E coitada Ela não tem ninguém Para conversar Quando chega aqui Quer conversar Conosco E aí Ele olhou Não é Geraldinho Ai gente Eu tive vontade De ser uma Formiga E sair correndo Eu posso imaginar Gente Tem pavocas O tempo todo É cabeça Fivilhando Um monte de perguntas Um monte de questionamentos A gente Pânico De estar do lado dele É Mas ao mesmo tempo Ele era muito camarada Tá? Porque chamava Ele puxava A nossa orelha Mas depois Ele assoprava Eu acho que Só em estar Na presença dele A gente devia Ficar em êxtase Né? Absorvendo Aquela energia Né? É Uma energia maravilhosa Eu tenho muita saudade Você com certeza Foi um missionário Né? Porque Não Está do lado dele Está do lado dele Partilhados Os ensinamentos Que não poderam Estar nos livros Né? Mas foram ditos A você A outros amigos Mas a maioria A maioria está nos livros Né? É o que eu sempre digo É porque a obra É tão vasta Como você mesmo citou Nisso São 535 livros Já publicados Até hoje Que eu desafio A qualquer espírita Que venha me dizer Que já os leu E estudou todos Não tem ninguém Não tem como É Porque de uma forma Ou de outra Você vai encontrar Tudo lá Nos próprios livros Dos espíritos Só que o Chico Era aquele explicador Né? Era ele que Aliás Teve uma época Da vida dele Que eu até coloquei No meu livro Biográfico Chico Xavier Mandato de Amor Mandato de Amor Que a União Da Mineira Publicou Em 1992 Teve uma época Da vida dele Que o Chico Saia de Pedro Leopoldo E ia para Belo Horizonte Aqui E as duas cidades Têm a distância De 50 km Apenas Mas ele saia De Belo Horizonte E ia para a casa Do apartamento Do Martins Peralva Que foi um grande Expositor Um grande escritor Espírita Palestrante Também diretor Da União Espírita Mineira Por muitos anos Grande amigo nosso Ele ia para a casa Do Peralva Lá no apartamento dele No IAPI Em Belo Horizonte Dar aula De espiritismo Ele ia para o quadro Negro E esse grupo Chamava-se Grupo do Coração Aberto Afinal de contas Como eu falo A gente aqui Nesse canal Tem muita gente Que não conhece Espiritismo Fala para eles Quem foi Chico Xavier Olha Chico Xavier Foi um dos apóstolos Do Cristo Que Nos últimos milênios Reencarnou Em diversas oportunidades Para dar continuidade A sua missão De esclarecimento E consolação Nós temos Convicção Que ele foi O apóstolo João O evangelista Também foi Santo Antão Também Temos convicção Que ele foi São Gastão Na França São Francisco De Assis Na Itália Jan Hus Onde Hoje está Entre Praga E a Alemanha Constança Que é A República Tcheca E a Suíça E a Alemanha Foi também O padre Manuel de Paiva No Brasil Companheiro De Manuel da Nóbrega Na evangelização Dos indígenas Brasileiros No século XVI Foi São Francisco De Paula E Ultimamente No século XIX Foi o codificador Do espiritismo O professor Leão Denizar Rivail Que nós chamamos De Allan Kardec Então Essas são apenas As vidas Que nós temos Conhecimento Depois do Cristo Mas antes de Cristo Meu Deus Ele tinha sido Platão Duas vezes Ele foi farol Do Egito Ele tinha sido Também O próprio Allan Kardec Um século Antes do Cristo Que foi Um sacerdote Druida Na Bretanha Nas Galhas E antes Ainda lá Na antiguidade Tudo indica Que ele foi Isaac Filho de Abraão Eu acho Que até hoje As pessoas Ainda não Conseguiram Ter dimensão Da Grandeza Da potência Que é esse espírito Eu acho Que ele foi Teve aqui Estava aqui Do nosso lado Exato Foi e é Um dos ministros Do Cristo Para a evangelização Do planeta inteiro Verdade Então muito Eu estou assim Estou Eu posso dizer Eu posso dizer Para você Que hoje Vai ser um dia Que vai marcar Minha vida Para a saída Muito grata Muito grata Mesmo Tanto ensinamento Você consegue Transmitir amor Luz Estou muito feliz Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que o pessoal Que está aí Acompanhando a gente Também está sentindo A mesma coisa Que eu Obrigado Aline Você é muito gentil Muito amorosa E nós estamos aqui Somos apenas O irmão do caminho Estamos juntos Tá bom? Muito obrigado Me sinto muito honrado E se Deus quiser Ainda estaremos juntos Em outras ocasiões Se Deus quiser Ele quer Muito obrigado Fica com Deus Ó Dá um abraço Um cheiro Um aperto No Thor O Thor está aqui Com o amigo Está aí Aqui no meu pé O meu Thor está lá embaixo Porque ele é muito bagunceiro Então tá bom Tchau gente Um beijo no coração Grande beijo Meu irmão Fica com Deus Que Deus os abençoe todos Que assim seja Todo de nós Depois manda pra gente